Olá! Hoje estaremos te ensinando como fazer uma das sobremesas mais antigas e famosas aqui dos Estados Unidos. A famosa torte de abóbora. E aí, está pronta? Vai já para a cozinha, porque está na hora de fazermos aquela torta maravilhosa! Está na hora de nos divertirmos com Megan Taylor! Estaremos trazendo vídeos novos todas as terças e sexta-feira, com muita alegria! Então, se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Aperte já esse botãozinho de assinar aí na tela! Leve o chocolate hidrogenado para congelar por 10 a 20 minutos antes de colocar a cor laranja. Agora, vamos colocar um frasco. Você pode colocar um frasco. É um pouco calmo, tenha cuidado. Para a lista de ingredientes e a maneira de fazer passo a passo essa torta deliciosa, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, deixa já a sua curtida! E deixe seu comentário aqui embaixo também. Deixe a gente sabendo quais são as suas curiosidades daqui dos Estados Unidos. E deixe seu comentário aqui embaixo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito importante que você dê furinhos na massa com um garfo Antes de colocar o recheio e levar para assar Megan resolveu colocar um show para vocês enquanto a torta assa Então, com vocês, Megan Taylor, a gringa mais querida do Brasil E como é que isso é chamado? Frost! Você me ensina como fazer o rosto com um garfo Agora eu faço o rosto com um garfo Vê? Então você tenta Eu tento Não, eu quero dizer que você tenta Você faz isso! Bom trabalho! Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de dar o like, né gente? Deixa sua curtida aí! E se ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo Aperte o botãozinho de assinar aí na tela E estaremos te esperando com muita alegria Todas as terças e sexta-feiras com vídeos novos E estamos deixando aqui aquela onda carinhosa adocicada da Megan Taylor O nosso Sugar Splash Te desejando uma onda cheia de carinho Até a próxima! Até a próxima! See you next time!